olá pessoal tudo bem então vamos para outra vídeo aula semana passada a gente começou a gente falou sobre diversas raças né de cães hoje nós vamos continuar a mais algumas raças de cães a gente tem falado principalmente as raças que a gente mais encontra no dia a dia aqui na nossa região e né ou no brasil em si é e depois a gente vai falar um pouquinho sobre pedigree é um pouco da qual a classificação e depois das classes das raças né e daí depois por último a gente vai falar sobre algumas raças de felinos tá então vamos nessa gente a próxima raça que a gente vai falar hoje é sobre o labrador o labrador ele ele é um cão de que é considerado de grande porte ele é extremamente dócil né ativo em brincalhão quem tem um cocker nunca vai conhece não vai dizer o contrário a gente um cocker desculpa era que eu tava pensando nisso é um labrador ele seria o cocker adulto adulto não grande é destruidor isso ele é muito destruidor se não se é bem treinado ele bagunça muito né e só que ele gosta de brincar bastante é as fêmeas normalmente ficam entre 25 a 32 quilos vamos considerar até mais e os machos de 29 a 36 quilos a altura da cernelha né da do labrador da fêmea até 56 centímetros e do macho normalmente até 57 né então o nível de atividade que ela ele necessita é muito alto e e né ele necessita de bastante a ser adestrado né é então é labrador retriever né e é a origem dele é da grã britânia outro cãozinho que a gente vai falar hoje é sobre o liasa apsu nossa eu peguei uma foto que o liasa tá tão descabelado que minha nossa senhora né geralmente é tudo pomposo né dos banhitosas mas vamos nessa o liasa diferente do shih tzu a o que o que a não consegue notar eles as pessoas às vezes não consegue diferenciar uma coisa da outra vocês podem ter facilidade de diferenciar através do é do estilo do da conformidade do rosto né da face do cão o o o chih tzu ele é bem braxefálico né bem para dentro o narizinho já o liasa apsu ele tem mais comprido essa essa região nasal ali então o porte é pequeno do liasa apsu geralmente de 6 a 8 quilos a fêmea e macho também a altura da cernilha geralmente chegando até 27 cm a fêmea e o macho até 29 o nível de atividade é moderado então é bem tranquilo de se ter no apartamento né ele só é muito exigente questão da da como a pelagem é comprida pelagem fina ele precisa ter bastante escovação a ele é muito alerta seguro de si alegre e ele requer uma uma um nível de adestramento um pouco maior é porém ele fica ali na mediana né de ser fácil ou difícil é fica na média e o o nome né é original já era liasa apsu e o o o a origem é do tibete na se estiver na china e o malamute do alasca é muito ele lembra muito husky sibiriano aquele é um pouco mais encorpado e ele é de porte grande né é a fêmea que chegou a 35 quilos e o macho normalmente chega a 40 quilos né é a altura de da cernilha é de 61 centímetros na fêmea e até 66 no macho e o nível de atividade é alta ele é fetoso brincalhão e leal né é muito usado muito tempo muito tempo para questão de transporte né na neve é ajudar nos transporte na neve e o nome original seria alasca malamute é e a origem dele na dos estados unidos né o malteis o malteis e ele é muito ele existe né diferentes tamanhos ele é muito delicado né é a coloração da pelagem é sempre branca não tem outras cores é ele tem um pelo muito fino bonito bastante precisa de bastante escovação também ele tenha o focinho bem bem curto né é ele parece um yorkshire só que branco praticamente é isso o pote é pequeno então as fêmeas normalmente é de 3 a 4 quilos e o macho também a fêmea normalmente vai até 23 centímetros e o macho até 25 de altura e o nível de atividade é baixo então ele é ideal para apartamento né é o temperamento ele é charmoso protetor afetor 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 e brincalhão para destrair ele é nível médio ali também o nome original seria o malteis e o país de origem seria a bacia central do mediterrâneo O Mastiff, ele é de porte grande, normalmente os machos chegam a 110 kg e as fêmeas a 90 kg, o macho normalmente está a 82 cm de altura e a fêmea até 80 cm. O nível de atividade é moderado, o temperamento é corajoso, protetor e digno. Então ele é muito utilizado como cão de proteção em si. A distribuição, para destrar ele é baixa e o nome original é Mastiff, mesmo ele é da Grã-Prentanha a origem dele. O Chip-Dog, o Chip-Dog é muito fofo, só que é muito enorme, meu Deus! O Chip-Dog, o nome completo seria Old English Chip-Dog, acho que é isso. O porte dele é grande e eu consideraria gigante, mas tudo bem, é grande. A fêmea normalmente são de 27 a 38 kg e o macho de 27 a 38 kg também. Eles têm a pelagem bem densa, então necessita bastante escovação e bastante cuidado se for para deixar comprido. de curto-andês não fica bonito não, parece um vira-latão. O nível de atividade é moderado, eles são muito gentis, inteligentes e amigáveis. A destrabilidade é moderada também, o nome original é o mesmo que se usa até hoje e ele é da origem da Inglaterra. O pastor belga, né? O pastor belga, ele é de porte grande, normalmente as fêmeas chegam a 25 kg e o macho até os 30 kg. A altura de 62 kg, 62 kg, desculpa, 62 cm na fêmea e 66 cm no macho. O nível de atividade, ele necessita muito, muita atividade e experiência, né? Porque eu convivo aqui, um dos meus vizinhos, ele tem pastor belga e meu, ele cansa escutar também, né? Mas eu tenho até pena, porque eu acho que ele era de uma fase. Eu acho que ele morava, eles moravam na cidade que tinham acho que bastante terreno e vieram para cá e daí tipo, eles moram, tem... Ele deve ter hoje uns 150 metros quadrados para correr, não é muito para um cachorro grande desse. Ele fica muito estressado, ele late muito, 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 tudo, tudo estressa ele. Então assim, eu acho que eles necessitam bastante atividade mesmo. Eles são muito vigilantes, pode passar uma borboleta, né? Então são ótimos para guarda também. São sombrio e inteligente, eles são bastante... Como é que eu posso falar? Ficam bastante bravos assim, né? Então tem no temperamento, né? É... É muita... A distribu... A destrabilidade, né? É... É... É muito alta. O nome original dele é quase um palavrão ali, né, minha gente? Chandeberg... Bel... Ah, meu Deus, não, eu desisto. Vocês leem ali, né? E a origem dele é da Bélgica, né? Por isso que é pastor belga. O pastor é alemão. Ele é de grande porte. Normalmente as fêmeas até 32 kg e os machos até 40 kg. É... A altura da sonilha é de 60 cm nas fêmeas e 65 nos machos. A atividade dele necessita uma atividade muito alta. Ele é inteligente, confiante e corajoso. Né? É... Eles... Eles... Eles são altamente adestrados. Muito fácil. E... O nome original dele é em alemão, né? Então, gente, eu não vou falar... Tá ali, tá escrito. E a origem deles é da Alemanha. Ele é da Alemanha também. Gente, essa raça... Foi a única raça que me mordeu. Foi um piquem. Gente, é parte pequeno, tá? Normalmente... Esse 5 ali, desculpa. Eu acho que... Ele acabou... Ele acabou sendo errado, né? Mas... Vamos considerar. A fêmea, normalmente, ela fica entre 4,5 kg por ali. A... A 5 kg também. E o macho com 5 kg. O nível de atividade é baixo, né? O temperamento, né? É corajoso, leal, personalidade muito forte. Carinhoso, inteligente. Porém, eles são muito traisferinos. É... É difícil de se adestrar, tá? O nome original dele é... Meu Deus... Pekinese? Pek... Pekinese. Pekinese. É a origem da China. O Pinch é miniatura. O Pinch é miniatura, né? Ele é de porte pequeno. É... Normalmente, de 4 a 6 kg. Ou de... Tanto no macho quanto na fêmea. Assim como a altura, de 25 a 30 cm. Tanto no macho quanto na fêmea. O nível de atividade é moderado. Ele é muito destemido, alerta, alegre. E... Muito barulhento. É um conselho pra ter em apartamento. A... A nível de distribu... A... Ele é... É fácil. Tipo, é alto pra destrar. E... O nome original é... Ai... Also... Is... Is... Zengar Pinch. Eu acho que é isso, gente. Vamos lá. É... A origem também na Alemanha. não sei se vocês lembram da foto na mente de vocês da foto do maltez olha se não é pintar de branco para ver se não é o maltez é a mesma coisa só pintar de branco virou um maltez então porte pequena né fêmeas normalmente de três quilos três quilos duzentos macho também até né mas as fêmeas normalmente são de dezoito a vinte centímetros e um macho de dezoito a trinta centímetros e o nível de atividade é médio né eles são muito inteligente vivaz afetuoso alegre carinhoso gosta de brincar bastante a maioria deles é o nível de né em dia destabilidade original ainda é Yorkshire Terrier ainda era e a origem da Grã-Britanha uma coisa que eu as pessoas não sabem mas ele foi desenvolvida essa raça né para caçar ratos em minas de carvão né é na lá na Grã-Britanha e nos banhinhos de algodão em Yorkshire né a cidade né e então é a gente tem né uma a na verdade minha minha mãe tinha né e agora ficou com meu pai e a ela é muito caçadora meu deus como é caçadora uma um pingo de como eu digo um pingo de cachorro caçador né então tá ali na origem dela né é o West ai esse é lindo né o SDG né o STRE normalmente conhecido como STRE tá aí tem todo aquele palavrão no meio mas é normalmente seria o STRE que é mais conhecido né é o DUIG que a gente antigamente a o pessoal tinha que ter provedor né então DUIG é para internet o porte é pequeno né normalmente as fêmeas de 9 até 9 quilos e os machos até 10 é a altura da cernilha na fêmea de 30 centímetros e no macho de 30 centímetros também é até né é normalmente o nível de atividade de atividade é moderada ele é alegre inteligente leal é nível de adestabilidade é moderada o nome original é o mesmo nome utilizado até hoje tá e ele a origem dele é na Grã-Bretanha e esse também é bonitinho esse é bem bonito também acho legal que ele sempre tá com aquele rabo para cima ali e duro é bem e tem um e tem um e a face bem longa né é o TRE é escostês é porte pequeno normalmente as fêmeas chegam até 10,5 quilos e macho também a fêmea normalmente chega até 28 centímetros assim como o macho o nível de atividade é média ele é bem inteligente leal independente e valente né e eles têm um nível de adestabilidade alta e o nome original era escoste terê é e a origem também é da e essa marrasca que quase pessoal não conhece é lindo né vamos falar a verdade é lindo quase ninguém conhece quando eu morei em canoinhas que eu fazia faculdade lá um delegado que ele tinha um casal de terra nova até foi o delegado que que fez a minha prova do de volante né na época e nossa era muito lindo os cachorros dele meu deus muito lindo então a terra nova é o nome da raça né ele tem um porte gigante normalmente o peso né 68 quilos tanto na fêmea quanto no macho até né a altura da cernilha de tanto na fêmea quanto no macho é até 71 centímetros né normalmente o nível de atividade é moderada amado companheiro alegre e sereno é o nível de adestabilidade é moderada o nome original minha nossa senhora é uma senhora vocês lêem o fulano acho que isso eu não sou muito boa nessas coisas de inglês as coisas simplesmente ou tive a oportunidade de fazer e eu não dei valor hoje eu sinto falta hoje eu tenho tentado estudar mas falta tempo é a gente é burro quando é novo sabe por isso que eu sempre digo para vocês caprichem no estudo de vocês porque a minha mãe quis pagar para mim pagou na verdade não fazia inglês e eu pedi para parar e aí hoje eu me arrependo porque eu dizia que como é que eu quero ser veterinária mãe para que que eu vou fazer inglês eu não vou falar inglês com os cachorros e agora e eu na faculdade tive dificuldade porque daí tem que fazer tcc tem que fazer uma parte em inglês tem que fazer a maioria dos artigos bons e novos atuais com questão de medicamento e tratamento novo é tudo inglês então eu me arrependi vamos continuar então a origem dele é do Canadá tá uma chance pra vocês que ainda tem chance de estar fazendo não que eu não tenha né mas eu digo com os mais novinhos né São Bernardo São Bernardo uma raça linda né tem filme deles ai como é que é o nome daquele filme ai tem um monte de filme agora não lembro o nome Beethoven né Beethoven né isso é é o filme do do São Bernardo o pote é gigante né normalmente o peso da fêmea até 75 quilos e um macho até 90 né é a fêmea normalmente até 80 centímetros de altura e já o macho já é em torno de 90 e o nível de atividade é moderada é amigável paciente extrovertido é o nível de adestabilidade é a fêmea alta né aí tem esses dois nomes originais ali que vocês né podem tá lendo e a origem é da Suíça o Espírito japonês né o Espírito japonês o pessoal acha que só tem o Espírito alemão né mas o Espírito japonês ele é de forte médio a fêmea normalmente chega a 10 quilos e o macho também aproximadamente a fêmea normalmente é 34 centímetros de altura e o macho 38 até 38 né é o nível de atividade é médio alto é alegre é doce inteligente e ativo é a destrabilidade é alta é e o nome original seria Nihon Chu Pitsu ó falei japonês é a origem do Japão até que minha voz fica bem bonitinha para falar japonês vamos lá Espírito alemão né Espírito alemão ele é um um cão que pode é que ele pode ele pode ser tanto é pequeno médio a grande né ele é cada variedade do Espírito alemão ele ele deverá ter ele tem né um peso de acordo com seu tamanho né então existe é o Espírito lobo né que é de 46 centímetros 49 centímetros com podendo variar para mais ou para menos em centímetros 6 centímetros Espírito o Espírito grande que é de 46 centímetros podendo variar de 4 centímetros para mais ou para menos e o Espírito médio né 34 centímetros de 26 centímetros podendo variar de 3 centímetros para mais e para menos o Espírito anão né que é o que a gente chama de lulô da palmerânia é de 20 centímetros para mais e para menos eu queria colocar fotos dos meus sobrinhos pets mas aí eu não consegui pegar com meu irmão mochi mas ele tem dois ele tem um preto com branco coisa mais linda também e um branquinho com caramelo assim mas é mais para branco do que para caramelo ele ficou bem mais branquinho do que esse que tá aqui na foto né bem branquinho é tem o é o pudim e o brown eles são desses desse bem pequenininho né bem muitinho um deles mesmo é é bem o variando para menos mesmo é o nível de atividade é média eu considero alta eles correm o dia inteiro dentro do apartamento em volta de uma mesa os dois eles são dócil atento e esperto eles são muito bagunceiro tá gente e a destabilidade alta origem lemã o chih tzu a foto já do chih tzu tá bonita do a do liasa tava feia né gente vai vocês notem aqui ó o liasa essa região aqui a nasal é bem mais longo e já no 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 chih tzu é bem bracocefálico o chih tzu né então é de parte pequena a fêmea normalmente de 4,5 até 8 e o macho também a fêmea normalmente e o macho assim como o macho chegam de 25 a 27 centímetros da altura a altura que eu digo aqui né o nível de atividade né moderada brincalhão carinhoso calmo só que eles são muito como é que é posses ciumentos do dono muito ciumentos então eles têm os comportamentos assim que eles com eles eles fazem assim quando vem uma visita né eles eles aprontam para chamar atenção fazer um xixi um cocô às vezes até no às vezes no quarto que a pessoa dormiu as coisas assim o nível de adestabilidade é moderado né é chih tzu é o nome original e também é da china né do chibé o xarpei né o xarpei ele é de porte médio né e ele tem uma curiosidade que ele é ele foi ele a origem dele é da china né mas desde que a china virou comunista né ele quando ela virou comunista ele foi ele foi uma raça que foi proibida lá ele era utilizado como cão de 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 proteção né e depois que ele virou ela virou comunista eles acabaram proimindo então a menos que você comprovasse que ele era um cão que ele 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 prestava um serviço para ti ele ele eles eles abatiam um animal aliás que a china come cachorro né então é continuando as fêmeas né então ele é de porte médio né tinha um criador não era que eu lembrei que eu ia falar de vocês quando eu era nova não vamos seja nova né mas quando eu era criança assim né adolescente até mesmo 14 anos eu lembro disso tinha um criador ali na na praia da nubatuba na aqui em são francisco e que que era bem legal eles tinham meu eles tinham bem grande ali o criador de 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 xarpei bem legal assim sabe bem lugar bem caprichado depois acabou fechando nunca mais e pelo menos eu já passei lá várias vezes não não tem mais placa não tem mais animais não tem nada o nível de atividade é médio né baixa média a sêmea normalmente chega até 51 cm assim como macho e a sêmea chega assim como macho até 28 kg normalmente é claro que esse peso seria o peso ideal né não quer dizer que é o peso que acontece a pessoa se ela der um monte de carro de comida de ração eles vão engordar né então ou até pouco vão diminuir a de menos de 20 kg então ali é uma média que eles normalmente atingem né para ficar tipo dentro do padrão né o temperamento é calmo inteligente independente né leal e afetuoso isso aí é meio controverso sabe isso é o que é considerado isso mas ele é meio controverso porque ele é meio ele é um cão meio traiçoeiro ele parece calmo ele geralmente tá tipo zen mas do nada vai fazer alguma coisa ele ele te ataca sabe é bem bem traiçoeiro assim sabe tem que ter cuidado com a gente que trabalha não digo para o proprietário mas para a gente que trabalha tem que ter cuidado o nome original né é Sharpay também e a origem é da china o schnauzer o schnauzer miniatura ele tem um porte pequeno a fêmea normalmente chega assim como os machos até 8 kg de 4 a 8 kg o pelo deles é bem duro sabe bem duro e normalmente eles têm até 35 cm de altura a atividade é o nível de atividade é alto temperamento é vivo tranquilo leal equilibrado e só que late bastante tá esse tranquilo é meio controverso mas eles lá tem bastante é o nível da destrabilidade é alto tá é o nome original eu não vou porque é um palavrão e a origem da alemanha os nomes piores são porque são quando são da alemanha mesmo o schnauzer gigante né ele é de porte grande né considerado porte grande normalmente o peso é de até 47 quilos e a altura normalmente até 70 cm o nível de atividade é alto né inteligente gentil confiável leal e brincalhão só vi uma vez a destrabilidade é alta a destrabilidade é alta o nome original ali minha gente como eu falei quando é da alemanha fica difícil né hansen trausa não foi assim o schnauzer médio ele é de porte médio né então a fêmea a fêmea quanto macho até 20 kg normalmente e tanto a fêmea quanto o macho até 50 cm em média né é essa essa quantidade a atividade dele o nível de atividade é média ele é vivo tranquilo leal e equilibrado a destrabilidade é alta o nome original schnauzer e a origem da alemanha o samueira também é um cão que hoje em dia tá sendo muito é que eu posso falar adquirido né adotado como é que é que entrou para as famílias vamos dizer assim que agora a nomenclatura mudou né o porte é médio ele é bonito também muito bonito é quer ver quando é filhote como é muito lindo meu deus a fêmea normalmente até 22 kg e o macho normalmente até 30 kg as fêmeas elas normalmente tem 53 cm de altura até né e o macho normalmente até 60 o nível de atividade é alta ele tem um temperamento amigável alegre e carinhoso o nível de atividade é alta o nome original vamos lá agora ficou mais complicado ainda é russo né o rottweiler o rottweiler ele é um cão de origem da alemanha né o nome original dele é rottweiler e ele tem uma destrabilidade alta ele é um dos cães que necessita a focinheira de ferro para poder caminhar né na rua é considerado já um dos cães mais é como posso falar perigosos violentos que tem ele é um cão muito alto confiante protetor e leal ele é ótimo cão de guarda né o nível de atividade é muito alto né e ele é muito a destrabilidade é muito alta também né o pug o pug hoje em dia é um dos cães que está sendo muito adquirido né ele tem muito problema de pele né e ele literalmente lembra um um pique não né um pug pique vamos dizer assim ele lembra muito um porquinho vamos dizer ronca e quando respira ronca pra caramba quando dorme né e tem o rabinho viradinho atrás né redondinho que nem o porquinho em si é é ele tem pode pequeno normalmente até oito quilos sem na fêmea e assim como no macho é e a altura da fêmea normalmente tem 28 centímetros e o macho até 30 a nível de atividade é baixa eles são bem dorminhocos é equilibrado sociável charmoso e alegre né normalmente não é brabo tem preto dele é poucos os que eu vi mas tem preto todinho é bem bonitinho todo preto é o nível da destrabilidade é moderado né o nome original é pug e a origem é da china humm é se eu não me engano é ele que ele ele era uma raça que a rainha vitória da inglaterra tinha em 1900 e 1900 acho que era 1960 que eu li essas curiosidades a bruf não vai saber de qual né mas é uma das coisas que eu gravei o pudro né o pudro ele tem desde o grande até o o o toy né é o médio anão o toy o grande gigante estandard que chama ele normalmente ele acima de 43 centímetros né e chegando até 60 cm o pudro médio normalmente de 35 a 40 o miniatura né o anão é de 28 a 35 os pudro toy é de 24 a 28 cm né daí tem o micro a se não me engano é o micro toy que eles chamam que aqueles bem pequenininhos só que tem o alí é praticamente um um erro de cruzamento né e o nível de atividade é médio né é são inteligente carinhosos ativo alegre sociável alegre e eles são eles aprendem muito muito fácil eu vou uma raça na verdade tá é uma raça que é tem muito problema de saúde isso é a gente chama que é um para quem é veterinário CRMV positivo é um se um veterinário tivesse daí é certeza que vai utilizar todos os seus conhecimentos não nesse no seu próprio cão porque ele me entende tudo eu tenho né em casa eu tive muitos quando eu era pequena um pai fazer a criação nem em casa mesmo então tinha muito muito tinha 13 né 13 então mas assim depois com o passar do tempo daí isso era em que eles tinham canil deles né e tudo mais com o passar do era muito legal no final de semana a gente dava banho em todos eles imagina escovar 13 mas aí com o passar do tempo daí a gente diminuiu né daí ficamos com três depois foi ficando para dois e agora tô com uma só né é mas é uma raça que eu meu é muito essa de agora depois de velhinha tá ficando caduca sabe tá ficando bem senil mas a minha antiga que eu tive ela não ficou senil meu ela era muito inteligente muito inteligente mesmo ela ficando né com idade né é que essa daqui tem um problema ela tem ela é adotada eu peguei ela da rua resgatei ela né e então a gente fica na dúvida da idade dela né então eu resgatei ela em 2007 2007 isso 2007 eu resgatei ela né então já fiz 10 13 14 anos na verdade já fiz 14 anos no aniversário de winville agora né 9 de março né e então só que ela já era adulta então eu não sei quanto tempo ela tinha a gente não tem muita noção de quanto tempo ela tinha então eu chuto uns 16 anos pelo que ela tá passando agora de sinais assim de ter né dificuldade de de andar assim né de às vezes às vezes ela né como a gente falar ela tá com problema de articulação e assim por diante então eu acredito que já tem uns 16 anos a outra que eu tive ela faleceu com 14 anos né então ela teve tumores isso não era formado era adolescente ainda é então assim eu acho que eu acredito que foi por isso que a outra não chegou no ponto senil sabe mas mesmo mesmo assim essa daqui é muito inteligente ela entende tudo que tu fala assim tipo não entende muito as vezes só no olhar entende tudo e eles aprendem muita coisa muito legal assim totalmente apaixonada pela raça meu marido não gosta muito da raça ele diz ele gosta dela mas ele diz que é uma raça muito muito se achona porque eles são muito assim eles são muito eles e eles acham que eles são o rei do mundo sabe é muito engraçado o nome original seria caniche né e a origem da france e agora vamos falar um pouquinho sobre pedigree tá gente o pedigree ele 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 o que a gente diz aqui não não é a marca de ração tá gente só um minutinho deixa a professora ver o horário aqui para ver o limite de tempo tá continuando o pedigree então é para entender melhor ele né como é como ele funciona como é um padrão nós temos que dividir em duas partes o fenótipo e o genótipo né então o fenótipo são ele é ele é classificado o pedigree de um animal tem todas as características físicas externas do animal né então a federação de sinológica sinológica internacional ela ela assim como as demais federações internacionais elas possuem uma descrição exata de cada padrão físico de cada raça né e somente os animais que eles se encaixarem nesse padrão perfeitamente né eles vão ser considerado como pertencente a uma respectiva raça né ou seja um fenótipo é é aquilo que a gente vê o genótipo ele tá ali na genética do animal então são as características genéticas do animal são a gente não vê né e eles resultam na parte do fenótipo vamos dizer assim é a herança essa genética ajudada por né dos pais dos antetraçados né determinada é que é determinada não apenas pelo padrão físico né mas também por outras características como temperamento aspecto de saúde né predisposição então é vamos dizer assim um na parte genótipo na parte genótipo do 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 pastor alemão uma das coisas que para poder tirar o pedigree eles exigem que descarte é a parte a displasia coxa femoral é congênita né genética em si então é uma vamos dizer assim é um aspecto de saúde do animal que ele transmite então seria um descarte em si bom então assim é nesse documento que é do do pedigree vai o nome a raça o sexo né a cor os olhos a origem do animal então existe 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 ali né vamos dar um exemplo aqui deixa eu colocar o curso beleza então assim aqui vamos dizer aqui é um modelo faz como assim de um como seria um 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 dessa um desse pedigree né tu faz enquanto ali então lá em cima começa com o nome do animal a raça né do animal né a variação em si a data de nascimento o criador né o criador né e o proprietário daí o número de vai vai um número de registro que eles vão dar a fêmea né é tipo o sexo desculpa a fêmea o sexo o e a cor daí quando tem informação vai todas as informações da origem né quem é o avô quem é a avó qual que é o pai qual que é a mãe bisavó bisavô ah mas eu não sei nada disso se você não sabe nada disso vai ser um pedigree inicial primário que a gente chama que é um pedigree que a partir dele os animais vão ter pedigree com um chá mais origem né então vai ser o primário então nesse daqui seria o mais completo vai tudo o pedigree ele também é além do mais a garantia do criador de que o criador pode dar ao comprador o que ele está adquirindo que é uma raça pura pra tu não comprar gato por lebre vamos dizer assim né é porque senão às vezes você compra um animal dizendo eu vejo muito assim principalmente cães assim de raças de pelo longo é Yorkshire que não cresce o pelo só fica só fica tipo mediano é malteice que não cresce o pelo são animais que são mestiços sabe então ou de baixa qualidade então não é dentro do padrão da raça não é uma raça pura sabe quer ver que tem cidade menores assim que eu vi é eles misturam duas raças e querem criar a própria raça coloca até nome tinha um nome eu não lembro como é que era o nome mas eles misturavam era chitsu com jaz e diziam que era uma raça linda mas não é uma raça né então o pedigree ele é um registro genealógico né do cão de raça pura né no brasil chamamos de registro geral vamos dizer assim né o rg ele é atribuído ao filhote de filhote de dois cães ambos com rg pelo canil que eles nasceram e auxiliado pelos cbkc né este esse criador ele ele preenche um mapa né da ninhada no queniclub né é a gente tem um queniclub em joinville né pra quem e e e uma sociedade né civil de direito privado né sem sem fins econômicos com sede, municílio e fora aqui é o símbolo da do da confederação brasileira de sinofilia né depois de né então de tu levar as documentações e elas serem entregues normalmente quanto tempo leva pra pra vir né esse documento normalmente leva então entre 30 dias né até 40 dias né depois que foi enviado a emissão do pedigree e e nem todas as raças podem podem ter pedigree somente as raças oficialmente reconhecida pela confederação brasileira de sinofilia então existe raças que não é considerada raça vamos dizer assim então elas não conseguem tirar pedigree né são as raças mais novas raças que ainda tá tendo ainda ainda tendo variação às vezes ela não fica ela não tá ficando 100% iguais ou você tem uma raça ela ficar perfeita tu tem que cruzar um pai uma mãe e ele tem que sair um filhote perfeitamente dentro do padrão de altura de né peso e estilo de pelagem e tudo mais conformidade em si se ele sair fora desse padrão ele não ele ainda ainda tá com a raça ainda tá tendo variação então ela não é uma raça definida então daí então tem que continuar tendo um estudo a parte do melhoramento genético até conseguir manter o padrão certo da raça em si então os o termo né se não filia né o sino vem do grego né sino como cão e filia amigo então seria a cão amigo em si é uma dela é ele possui duas interpretação uma delas né é a questão do cão ali que foi essa que eu falei e a outra que é abrangente ao estudo e a dedicação da criação e desenvolvimento das raças caninas então vamos dizer assim amigo do cão mesmo né é os sinofilos né eles estão em busca de constante com uma busca constante de maior conhecimento e aperfeiçoamento das raças caninas o estudo desse desenvolvimento pelo universo da sinofilia ela é abrangente no comportamento do cão na parte psicológica da saúde do cão e dos estudos das raças né a filiada né a a federação né internacional de sino sinofilia né é aí tem ainda a confederação né brasileira de sinofilia né é ainda é que são as entidades para manter o no no brasil essa parte desse padrão em si é a instituição que cuida dos padrões de criação de registro de emissão de pedigree e exibição de raças de cães em exposições no brasil né é todo o processo ele é guiado com a base de avaliação dos padrões né estabelecidos pela associação de sinofilia né e a padronização segue a risca né com a determinação da 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 essa aí né e por isso ele é a classificação das raças de pedigree são emitidos pela cbkc né que a confederação brasileira de sinofilia é e são reconhecidos em qualquer lugar do mundo se o cão de raça pura né ele não tem paz com pedigree como eu comentei ele pode receber sim o primeiro registro é que seria um certificado de pureza racial né o cpc e você deve né então verificar no clube né é da sua região né agendando uma avaliação né que daí um dos árbitros né da 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 cbkc vai fazer a verificação do teu animal para ver se ele está de acordo com o padrão da raça então de acordo com o padrão da raça é é daí ele já vai tu pode né fazer isso no clube no clube mais próximo daí dentro do padrão da raça ele vai poder conseguir retirar esse esse teu pedigree de certificado de pureza racial então seria o primeiro registro em si a partir dali começa a ter é registro de pedigree mais completo né os filhotes desses é a classificação então dos grupos caninos né todo de acordo com a federação né de sinologia é internacional é os cães eles eles são classificados por 10 grupos porém no entanto na brasileira é colocado um grupo a mais a qual ela espera ainda a certificação da fci né então portanto os grupos são classificados na seguinte ordem ali adiante o grupo 1 seriam os cães de pastoreio trabalho guarda é de médio a grande porte temperamento dócil resistente e resistente rústico fiéis ao dono então daí entra o pastor alemão chip dog poder coli o coli o comodor o puli o pulmi e o pastor australiano o grupo 2 é são os cães de caça guarda alarme companhia são os animais que precisam de mais espaço mas muito exercício seria o doberman o pincher o schnauzer o boxer o bulldog o bull mastiff o dog alemão o dog argentino fila o fila brasileiro mastiff o son bernardo o o charpeio bernese e o rottweiler o grupo 3 eles são os cães de de raças é o de caça de guarda de alarme companhia de pequeno e médio porte seriam cães de pequeno porte e é que é bom para apartamento uma saída diária né então como precisando normalmente eles necessitam de escofação semanal o exemplo deles seriam o fox terrier o jack russell terrier o norfolk terrier o s terrier o american star for shard terrier o bull terrier e o yorkshire terrier é o grupo 4 seriam os cães de guarda né caça companhia eles se adaptam bem apartamento e escovação semanal compreende o dash hall de pelo curto o dash hall de pelo longo o dash hall de pelo duro e o dash hall liso meu deus o grupo 5 seriam os cães de de caça carga guarda companhia são resistentes a baixas temperaturas e de médio a grande porte de pequeno porte bom para apartamento e os grandes para vida livre é desconfinados e vigilantes são os compostos pelo samuíeda o rasque siberiano os pits o aquita o chão chão e o pelado americano mexicano são os cães de caça né do grupo 6 os cães de caça companhia não adaptados a cidades maiores são são de bem com os outros cães muito ativos e hiperativos o sabujo algo francês o branco polonês o ba o bá se arraldo né a que tinha um t bar se arraldo é o beagle o blood áudio dálmata o grupo 7 são cães de caça de companhia é rústicos e robustos precisam de espaço escovação regular e são adaptados a bem a cidade, que seriam os grupos de o perdigueiro português o espanhol francês o point e o setor inglês e o Weimar Reine ainda no grupo oito, são os cães de caça os que guiam os cegos os cães de socorro os farejadores de drogas e companhia eles são imperativos e não suportam solidão precisam de muitos exercícios adaptados a apartamentos menores os menores são adaptados a apartamentos tais como o golden retriever o lavrador esses dois não são adaptados a apartamentos e o cocker espanhol americano adaptado a apartamento o nove mas não quer dizer que o pessoal não tem tá gente, o pessoal tem tem dois labrador dentro de um apartamento e mais um 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 apartamento só tem depois não sabe porque destruiu o apartamento todo mas tem pior que tem e eu tenho dó do bicho porque é um pouco apertado né vamos continuar grupo nove são cães de companhia vivem bem no apartamento não suportam solidão banho banhos com tosas necessitas de banhos com tosas são alertas não gostam de frio bastante braxefálico então eles tem problemas respiratórios e dermatológicos então ali o malteis o bichon frisê o poodle o poodle não é braxefálico tá gente nem o bichon frisê o leazapso o ai jesus o shih tzu aqui saiu errado o shihuahua também saiu errado o piquinês o vodávio francês e o pug o grupo o grupo dez são os cães de caça companhia guarda pernas longas né e alguns são os cães indicados pra corrida né então seriam os cães que a gente conhece como os galgos né então o oftenhoud o wiper então existe vários ali né e eles não são muito bem adaptados pra cidade eles são muito utilizados pra caça nas fazendas assim o pessoal tem geralmente misturado mas eles passam horas às vezes dia caçando e o grupo onze né que ainda tá sem reconhecimento da federação que entrariam é os diferentes tipos de raça tais como o pitbull né o boerbell o bulldog americano o bulldog campeiro o bulldog serrano o o o o〯 o o ovelheiro gaúcho o o velhadeiro pampero o rastreador brasileiro Tchau.